Então, o Ernesto foi um presente, como você disse, minha terceira novela de época consecutiva, mas foram de épocas completamente diferentes uma da outra e eu acho que todo trabalho é muito válido e a gente cresce com o trabalho. Claro que tem vontade de explorar todas as áreas, todos os horários, todas as séries, tenho muita vontade de trabalhar, de crescer como ator, sempre estudando e amadurecendo como pessoa e como ator, mas no momento, no presente, estou com o Ernesto, então o Ernesto Prichelli, o Ernesto é um cara do bem, bem humorado, que luta pelos seus direitos e tenta transformar, eu acho, a vida das pessoas numa coisa melhor. A primeira cena que eu fui gravar de Ernesto, a transição de Piatan para o Ernesto foi muito rápida, só que são universos completamente diferentes, então isso ajudou também. O fato de não estar na mata, estar usando roupa e não estar pintado. Então, nesse caso que eu ia contar, foi o primeiro dia de gravação e eu já estava vestido no set esperando para gravar e aí o meu rosto coçou, eu fiz assim no rosto e fiz, caraca, achando que eu estava pintado ainda. Só que eu não estava. Falei, calma, Rodrigo, calma, não é mais Piatan, estamos em outro lugar agora. Então, eu acho que é um lugar interessante e complicado ao mesmo tempo. Mas novela, como ela é longa, eu acho que no início, nas preparações, você demora um pouco para entrar, mas quando você engata na personagem, você vive ela muito tempo. Então, isso faz com que o universo mude completamente.